MÚSICA 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 É o novo linda Vamos ver a nota de volta 89.50 A mensagem vem do além Vai entrar no clock boiadeiro Tem 30 pra lançar Vou abrir a porteira, abrir a porteira pra ele Vai embora o mensagem do além É máquina, é da meia de rodeio Veio na mão, abriu a perna e esclareou Aplaudi, piradinho O Rovilson Pereira entra na quarta colocação Com 249, um ponto Na frente do Ricardo Rosa Ele precisa de 89 pontos pra ser o novo linda Mensagem do além Do Juninho e da VE Cruzamento industrial, pula na direita Do lado que ele segura aquele americano Ele abre a perna esquerda quando ele começa a expor a montaria Vocês vão ver com 7 segundos Mais ou menos, todo um pulo dentro da roda Quase o Rovilson Pereira A hora é agora, o touro é o 4x4 A disputa final da peca Que o hábito chegou, vai abrir Abre a porteira pra ele Agora exclui uma máquina Roda o Doi Ali O Toro bem difícil O Nivaldo Texano Porque o convite segura a cara americana Com a mão esquerda Porque acompanha no replay O Toro entra rodando na direita O Toro entra movimentando a paleta Jogando a lanha em cima da mão Na lateral esquerda Vai ao chão Antes dos 8 segundos 4x4 do Neto Paririne faltou O Toro de nenhum momento é esse A depoiteira agora vai embora Danilo Alves ali O Danilo é o Danilo da Silva Pé na perna Danilo Nivaldo Texano Ele entrou na vice-liderança da disputa final Só que ele trova com um capricho da centro-oeste É um turno que roda na direita Nota que o Toro entra rodando Ele vai aumentando a velocidade Vai levando o Danilo no lateral esquerda Em cima da mão Vai ao chão Antes dos 8 segundos Capricho da centro-oeste Nivaldo O Mário Luiz O Mário Luiz É Piracicamana O Piraju vai com você Abriu Abriu a porteira Mário Luiz Agora cadê o grito pra ele Pula pra trás Ele tá unhado Ali vai ganhar Grita pra ele Pula agora Agora sendo campeão Ele tinha um dos melhores Touros do Brasil Debaixo da sua mão Top de linha Olha como o Toro pulou pra trás Vai andando nas mãos E no final o Toro entra na direita Do lado que ele segura A cara americana Ele vai manobrando Aí o Toro leva ele No seu território Só que já tinha dado Os 8 segundos E no final o Toro leva ele